Acabou, é treta! É treta! É treta! Vamos lá? Áudio foi, vídeo foi. Não, fala daquele jeito bocó que você sempre fala Áudio foi, vídeo foi. Áudio foi, vídeo foi. Quando você fala assim, eu tô pra jogo. Ju, galera, pra vocês e por vocês. Galera, se liga só, antes de mais nada deixa o likeão e se inscreve no canal que eu tô precisando que você dá uma fortalecida. Ah, ali a galera tá dando mole. Ah. Eu dou uma olhada lá no nos bagulho da configuração do YouTube. Tem uma galera que assiste o vídeo e não se inscreve, doidão. Ah não, tem que inscrever, ativar o sininho. O quadrado ele é o goleiro, o multigoleiro da quebrada. O quadrado ele vem cada dia com uma camisa. Você viu no último jogo ele veio com a camisa do Gaviões. Tamo junto, Mirula, tamo junto, Janna e todo mundo do Gaviões. Agora tá com a camisa do Fumaça. Que reggae, é isso? É. Tinha a camisa do Bola Mais Um. É que torcida Bola Mais Um. Aí deixa aí nos comentários se você entendeu. Ou não. Sejam muito bem-vindos ao canal Jucanalha. Mais um vídeo sensacional pra vocês aqui na Arena Pita. Aliás, obrigado Gui, obrigado Rafa. Obrigado toda a produção e toda a direção da Arena Pita. Um lugar maravilhoso onde você pode reunir os seus brothers, certo? Desde que você reúne a galera e fala, galera, vamos testar aí e tal na farmácia? Vamos reunir pra gente poder fazer um futebol maroto? Beleza. Tá todo mundo legal? Tá. Então vamos marcar um jogo na Pita que aqui é reservado. Um ambiente bem temático. Pô, cara. É um topo demais. Vou dar elogio pra esse lugar aqui porque vale muito a pena. Olha, o desafio hoje vai ser a altura. A altura? Pequeno grande homem. É uma grandiosidade. O desafio de hoje é pra ir nas alturas. Gigantesco. Pra chamar esse cara já começa a passar logo um avião que não tem nada a ver com a parada. O avião vai... é o helicóptero. Tá vindo de lá. O helicóptero tá vindo de lá. E de cá tá vindo essa lenda, esse mito. Tem o meu parceiro. Que saudade de você, meu irmão. Bora, bora. Porra. Pô, vai pra lá. Te fujado, te carrega. Última vez que eu te vi... Você tava com 12 anos. Você tá gostando, velho. Oi? 14. 14. 14. Ó, mais quatro, eu nisso eu tiro habilitação. Já dá um rolê de carro, né? Tá dirigindo o rolemã. Tá dirigindo o rolemã? O rolemãzinho. Só na... Porra. Se quiser eu dar um rolê de rolemã na minha casa, na minha rua, é uma ladeira. Ingrid, fala aí a ladeira lá de casa. Não, obrigado. Já ralei muito dentro. Já? Ah, mas aí você tá vacilando. Tem que usar o cabinho de madeira aqui, ó. Segura aqui, ó. Em breve no canal vocês vão ver aí um colezinho de rolemã. Pedrinho, é o seguinte, mano. Pô, a última vez que eu trobei o Pedrinho, Ale, não tenho boas lembranças não, sabe por quê? Porque eu tomei-lhe um rodo do Pedrinho. Mas tomei-lhe um rodo. Não, porque a bola quicou. Eu tentei pegar, primeiro que ele tomou a minha frente. No que ele tomou a minha frente, eu tentei dar um chapéu. No que eu tentei dar um chapéu aqui, ó, olha como é que eu fiquei. Aí ele vlog e eu pau. Mano, eu caí com as pernas pôs alto. Será que tem um vídeo na internet? Mano, eu vou procurar. Ô, Ale, eu vou tentar achar esse vídeo. Acho que o Lilica deve ter o link. Daquele jogo, o jogo do Gustavo Lima. O jogo do amigo do Gustavo Lima. Mano, mas tomei-lhe uma jantada aqui, ó. Eu vou procurar com muito empenho. Se é vídeo eu aqui, ó. Se é vídeo eu aqui, ó. Se é aqui no Juca, ó. Nossa, o Ale, sabe como é que ele faz? Pega um chimarrão. Cruza o pé na mesa. E fica assim. Ah não, isso aqui eu quero ver. O que é o Juca se ferrando? Pera aí. E ele já monta uma equipe. Mas cara, seja muito bem-vindo. Obrigado por convite. Prazer em te ver no meu canal, mano. Tamo junto aí. Vou mostrar o que é jogo pra você. Ó, a galera é acostumada aqui a ver esse cara me enganando. Ele me ludibria. Então assim, já começa pros convidados praticamente meio a zero. Porque tudo pra mim é mais difícil e pros convidados é mais suave. Pra mim então vai ser três a zero. Só que eu não vou alisar e nem afinar com você porque o Pedrinho é jogador, hein? Já se inscreve nas nossas redes sociais. O Instagram do Pedrinho tá aqui na tela. Tá aqui, ó. Pedrinho Moura. É isso aí, ó. O meu tá aqui, Jucanalho. O do quadrado. Chama. Quadrado que já quebrou um dedo pra pegar um pênalti meu, tá? Quebrou um dedo. Quebrei o dedo. Aqui deu a vida. Mas o importante é que eu peguei. Não, não precisa falar isso. Foi mal. Pera aí. Você falou o Instagram agora. É quadrado ou chama? Quadrado GK12. Chama. Chama. Quadrado GK12. Chama lá. Chama lá. Agora sim. Chama lá. Valei só chama. 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 Vamos pro desafio. Olha essa coca lá na frente do gol. Pode ser. Pode ser um pouquinho mais pra frente. Ô, Juca. Pra que essa travinha? Oxê. Você vai aceitar o travescal. Eu acerto o travescal lá de cima. Tá? Assim, entendeu? Você acerta o travessorão pequenininho Não, vamos jogar igual e não vai igual Só porque eu sou anão, você quer pôr essa travinha Vai tomar no teu... Vai, vai Vai ser acerta lá na grandona? Eu tento acertar Deixa eu ver Vamos lá, vamos dar lá Ó Essa eu quero ver Chupa! Chupa aqui, ó Não, não, não Não queria, foi a travinha, ó 1x0 pro Pedrinho Você tava com essa batida perfeita, mano Olha o tamanho do pézinho, 31 Marcelinho Carioca, c****** Bom, o desafio vai ser o seguinte Já que o bonzão, o fodão, o super top do Pedrinho acerta o travessão daqui Então vamos do daqui, certo? 4 tentativas, é uma rodada de cada Tá uma rodada minha e uma rodada sua Mas tira uma bola que o primeiro dele ele já acertou 1x0 pro Pedrinho Tá, mas eu também acertei Não, duas você tava mostrando só Você não falou que tá valendo Você falou, é assim, ó Daí você falou, vai Pedrinho É, 1x0, vamos ser justos, né? Primeira rodada é o chute no travessão Segunda rodada é os pautes, correto? Pênalti Último desafio É os cones Acertou o cone Ponto Não acertou o cone Não, ponto E o perdedor leva choque, é isso, né Pedrinho? Cala sua boca, ok? Perdedor leva choque, é isso, né? Nossa, sensacional a brincadeira de vocês Levar choque Já gruda ali na caixa de força De força ali Pega lá o esmeril do cara É melhor você pegar o esmeril que o cara tá passando ali Já cortar os dois dedos assim, ó Fica mais emocionante Ó Uma puta ajeitada na bola Quem sabe na bola parada Pedrinho, artilheiro Ele que tem uma forte bomba Bateu Acredito, mano Ota Você treinou antes, foi? Hã? Você treinou antes? Faz tempo que eu não jogo bola Eu juro Eu juro por Deus Pra fazer uns quatro meses que eu não bato uma bola Juro, juro mesmo Mano, você sentou duas diretas? É que o cara é foda, né? Sou tipo Cristiano Você já tinha o Ninho, né? Você é um CR3,5 Primeiro desafio no meu canal com CR3,5 Chupa Isso é a distância que faz a diferença É É que a perna curta Ó, parou de ventar, tá vendo? Lógico Presta atenção Tirar a CR3 seguida ou como que um Tirar a CR3 seguida ou como que um Tirar a CR3 seguida ou como que um Tumam 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 Bicho, eu tô comemorando Tumam Você pegou o que eu falei? 4 a 0 acaba. Você pegou o que eu falei? Do que? 4 a 0 ele já leva choque. Ele pegou, ele falando que come pimenta. Cala a boca, quadrado! Eu falei, se você acertar 3 direto, eu como até pimenta. Já pede lá na lancioneta, pra mim lá a quadrada. Pede lá, pede lá a pimenta lá. Não acredito não, mano. Esse já é o castigo. Não, não, não. Esse não vem não. Não acredito nisso não. Mano, Pedrinho. Alê, ó. Você não corta, tá? Se bem que vai ter o replay, né? Você só vai cortar porque vai ter o replay. Eu vou passar tudo e depois eu meto o replay. Vamos falar que é fake. Mano, vamos falar que é montagem. Ele não vai cortar o vídeo, vai soltar o vídeo direto. Vai soltar o vídeo direto. Porque mano, pelo amor de Deus. Vai Pedrinho, mita Pedrinho. Quatro seguido. Calma, calma. Eu falo pra vocês jogando aqui. Você humilha os caras. Entendeu? Você humilha os caras aqui, os teus convidados. Eu quero mostrar o que o anão vem aqui é fora. Não precisa, você já mostrou, cara. Você já mostrou. Mano, ninguém acertou no meu canal. Ninguém na história desse canal acertou três travessões direto. O povo vai lá quer que cortou. Não, ele não vai cortar. Ele vai direto. Não vai ter corte. Chupa Fred. Chupa Thiago Ventura. Chupa Cossiel. Chupa Valcão. Chupa Valcão. Chupa Valcão. Bicho, é o mais novo rei do travessão do YouTube. Acabei de batizar. Você tá batizado, não? Bora. Alcança, abaixa mais. Vai na cuta. Bicho, é o mais novo rei do travessão do YouTube. Vamos colocar na thumb. A última. Partiu, bateu. Acabou. Ai, puta. Puta de pariu. Mira. Acabou. 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 É treta. 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 Boa sorte no teu chute agora. Ei. Eguadrado, dá uma água aí, por favor. Ali, o que que é isso? Eu nunca vi isso. O que que é isso, mano? Eu nunca vi isso. Mano, pelo amor de Deus, eu não consigo nem conduzir mais o vídeo. Bicho, pelo amor de Deus, o que é que você fez? Você sabe que você acabou com os jogadores de futebol do YouTube, né? Não tem mais. Esquece, moleque. Eu acho que tem que ficar um mês sem ninguém fazer desafio do travessão, Mano, respeitando o mais novo rei do travessão, mano. Bicho, quatro direto. Júlio, ó. Deu ruim pra você. Aí, Júlio. Fred, esquece. Larga. Ventura, nem chuta. Ninja. Ninja? Sai fora. Falcão, acabou por você no travessão, mano. Aqui, ó. Mano, sensacional, velho. Não, esquece. Você é pilantra. Por isso que ele tá falando. Ah, o choque. O choque. O desafio do choque. Você já sabia que ele tava mil graus, que ele tava predestinado. Eu quero ver o Pedrinho meter o dedo no choque, velho. Aí eu desmaio, infarto e aí você me leva pro hospital. Tá com a Meriva aí, né? Tá com a Meriva aí, né? Dá pra me deitar no meio. Você desmaiar, a gente dá outro choque e você acorda. Aí volta, né? Pelo amor de Deus. E o que acontece, galera? Aí ele fez uma mitagem, acertou quatro travessão seguido. Cadê a pimenta? Tá vindo ali, ó. Eu falei que se ele acertasse o quarto travessão seguido, eu ia comer a pimenta. Não, abaixa ele e põe na tua linguinha. O que ele vai botar na Meriva? É. Vou botar na mão. Não, não. A quantidade que você põe na mão. Não, não, não. Põe a língua, só a língua. Não a garganta. A língua e ele pinga na língua. Chega bem pertinho. Aí. Mas é paciência, tá ligado? Você tá tirando óleo? Não, deixa com óleo. Não. É pra ver se você sai bastante. Mexe, mexe, mexe pra sair a sementinha. É melhor no olho, hein, mano. Sacada. Vamos lá? Felipe, pô, é uma cara, hein, mano. Você falou que ia comer pimenta? Ó, 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 ó. Tá bom. Você não vai morrer. Vai. Vai, seu pai. Vai pra dentro. É, vai. Pra ver. É água. É água. Rapa, rapa. Água. Vai, vai. Dois, três. Isso. Quer mais um pouquinho? Eu acho que é docinha. Eu acho que é docinha. Põe nos olhos da goiaba. Se você põe nos olhos da goiaba, não é melhor? Nossa. Imagina como vai sair a pimenta depois. Vai sair no fogo. Olha, ó. Shhh. Faz água em fechola. Me dá água, hein, Miguel. Ó. Eu acho que falta mais um pouquinho. Olha meu olho. Ó meu olho. Aquilo mexeu. Você precisa desbloquear. Nossa. Cadê aquela mexida, sabe? Olha isso, mano. Quer leite de cabra? Caldo de feijão é bom. Galera, pra passar o ardor. Nossa. Pra passar o ardor. Caldo de feijão. Então, você podia dar uma moral e contar a minha primeira. Já que tá 4 a 1 pra ele. Não, nem ferrando. Eu vou te ajudar. Nunca. Aquela lá você só tava mostrando. Errou. Errei o quê? Você errou. Pegou atrás, tio. Nossa, ele pegou, tio. Pegou atrás. Não pegou no travessão? Pegou na travessão? Pegou na travessão? Pegou na travessão? Pegou na travessão? Atravessão? Eu até falei errado agora. Que safado, mano. Mano. Mano, passou isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Ai, meu Deus. Vai. Tá malado. Bateu na volta, mano. Tá malado. A pimenta fez efeito. A pimenta fez efeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele errou. Você é muito covarde ali. Mano. Eu tava ali uma vez. Sai daí. mano feitiou o cabelo tá gravando tá gravando tá gravando bom segunda rodada tá eu tô muito puto são dois chutes de casa para acertar o cone pode escolher o lado esquerdo ou direito acertou o cone ponto a 4 a 0 para você tava o helicóptero passou tá 4 a 0 para o pedrinho ali é 4 a 0 pediu vai ficar aí de rolezinho o que tá acontecendo leva aí pedrinho para dar uma volta e eu vou começar certo o cara chama tô de volta no desafio vou me recuperar em que eu tô te falando vou me recuperar 4 a 1 e aí a deus tô sendo compra literalmente pedro é o quadrado tá colocando as bolas da na nina do pênalti essa última rodada tá não acabar com esse aqui no outro ponto da vida são cinco chutes e Dentro de cada balde, são três baldes para escolher, tá? E aí dentro de cada balde tem uma bola de leite, uma bola pequena, uma bola profissional, bola de meia. Sorrindo. Assim eles vão ver, né? Tem que inverter o balde, né? A tampa para baixo. Né? Ok, quadrado? Beleza? Beleza. Senão eu chego aí para a cabeça. Entendeu? Bota a cabeça. Bom, lá teremos bola de leite, que faz curva incrível, a mini bola, bola normal e bola de meia. Então vamos escolher o balde, ó, eu quero esse aqui. A bola que estiver ali, você vai cobrar o pênalti. Dá ali. Serão cinco cobranças, ok, Ale? Isso. Certo? Se ele errar e acertar e cinco, eu viro e ganho desafio. Isso jamais. Como eu cheguei primeiro... Agora é esse aqui. Escolhido. Só assim, deixa eu sentir o cheiro que eu sei, ó. Esse aqui. Esse aí? Tira teu aí, Joquinha. Ah não, mano. Ah não, mano. Ah não sou eu. Já falei. Olha o meu... Ah, tá de brincadeira. Chutebalde. Ah não, tá de brincadeira. Pelo amor de Deus. Agora eu vou começar a bater no meu pé. Olha o Betaninha. A bola nem para. Vai ter que ser assim mesmo, Ale? É, ué. Se vira aí nos 30. Ah não, mano. Pelo amor de Deus, mano. Que palhaçada é essa, mano? Ô, menino que briário, de verdade, cara. Pode tirar esse balde aqui, Ale? Pode tirar. Oi. É da menina não, mano. Caramba, viu, mano? Vai, quadrado. Vai, quadrado. Depende, mano. Me ajuda. Boa! Bom, otário! Estou de volta no desafio. Tá, tá, meu ovo. Tá, meu ovo. Não deu mole. Não deu mole. Se eu ganhar, vamos tocar no coração dele aqui agora aqui, ó. Se eu ganhar, parceirão, eu nem uso choque. Fechou? Boa! Aê! E se você ganhar? Vai levar só um choquinho de base pra essa puxa. Podemos ir aqui já? Chegou o Belo. Chegou o Belo. Desce? Vou nesse. Eu vou no que deu sorte pra você. Mas eu sou famoso, eu vou nesse. Lógico, eu vou pela... É Bela. Ele chegou o Belo pra uma engraçada. Tá maluco, Toninho? É, fenômeno. Fala, Toninho. E aí, Ale? Como é que tá? Tudo bom, querido? Tudo certo. E um, dois, três e... Ah, otário! Quase que eu me dei mal, hein, mano? Eu ia naquela. O que que tinha nessa aí? Vamos ver. Nossa, eu ia me ferrar muito. Você viu, mano? Eu ia ali e voltei, graças a Deus, mano. É, mas essa bolinha aqui pra defender é difícil, hein? É. É, eu quero. Não, é mais uma defesa dele. Eu tô grandão no desafio. Vai pra pata dois. Pode ir? Bora. Eu preciso que ele encaixa essa bolinha? Covarde. Cinco a um. Tamo junto. Tamo na roda. Bora, fodeu. Pega! Pode ir? Sem pressão. Se você errar, acabou, tá? Sem pressão. Se você errar, acabou, tá? Eu só posso empatar? Nem empatar mais. Nem empatar mais? Tá cinco a um, só tem três chutes. Vai, quer fazer? Você deu essa liberdade. Tomei uma sua, cara. Tomei uma sua. Que sua? Vou pro seguinte, ele só pode apertar o choque só duas vezes. Tá bom. Ó, literalmente. Pode pular aí. Ai! Me ajuda a levantar aqui, quadrado. Vai. Sobe. Vai, peraí. Aí. Bom, encerramos o vídeo de hoje. Literalmente, vou carregando essa fera, essa lenda. Esse cara mitou. E o que eu posso dizer é o seguinte, temos o mais novo rei do travessão no YouTube. Chupa Tulinho, chupa Frajola, chupa Falcão, chupa Cossiello, chupa Fred. Chupa pra todo mundo. Minha casada, cara. Ninguém é de ferro. Bom, deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu tô muito chateado, mas porém, perdi, mas perdi por um cara. Perdi por um gigante, né, irmão? Tamo junto. Perdi pra gente grande, né, mano? E aí, galerinha, bora aí. Vida-feira. Sabe que acabou? Pô, tá tão bonito fechar assim, velho. É. Tá tão legal fechar o vídeo assim. É. É. Não rola? Acho que não, né? Tá bom, então. O povo quer ver. Ah, papai. Você tem que pagar a aposta, né? Então, graças a Deus eu não tomei choque. E eu aqui, ó. Toma, toma. Psss, 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 psss. Ai, ai, filha da mãe. Tá pegando sim. Um, dois. Ó, só pode três vezes, hein, tio. Não, pode até ele chegar lá. Vai. Ó, pera aí, pera, pera. Deixa eu te falar. Não segura direto, senão eu te falo. E eu tenho bobo no joelho, senão o cara me machuca. É só toque. Não pode segurar, não. Vai. No três, não, calma. No três você vai. Um, dois, três. Ai, ai. Vai, Pedrinho. Vai, Pedrinho. Ai, para, Pedrinho. Ai, miserável. Alvado. Miserável. Ai, nossa, bate até o joelho. Ai, meu Deus. Qual que eu gosto da vitória, Pedrinho? É gostoso demais, é gostoso demais, é muito gostoso. Já vou te falando logo, viu? Eu quero revanche. Hã? Eu quero revanche. Ai! Tchau, galera. Tamo junto. Opa, sua. Miserável. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Opa. Você já tá pegado a pergunte dele. Eu peguei um. Ai, eu tô todo dolorido. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Comenta muito aqui o que você acha desse vídeo. Se eu era louco, Pedrinho, foi sensacional. Eu quero ver. Chupa! Chupa aqui, ó. Canalha do caralho. Pedrinho, artilheiro. Ele que tem uma forte bomba. Bateu! Aaaaaaah! Check the mic and make sure it sound right, boys. E aí Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Tchau, tchau, tchau Acabou! 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 É trata! É trata! É trata! Acabou!